Olá, olá pessoal! Olha só, esse modelo aqui, Seiko 5 Sports, tá? Esse aqui é o SRPH 23K1, tá? Modelo Seiko Field. Vamos dar uma olhadinha como é que vem o relógio, olha só. Ele vem dentro dessa caixinha preta. Vamos tirar o relógio aqui. Nós temos o relógio aqui dentro dessa caixinha. E juntamente também nós temos aqui a garantia mundial Seiko manual do calibre. Manual do calibre 4R36, tá? Que é o 4R36, que é o calibre do relógio, tá? E aqui nós temos esse super relógio Field, tá? Field Street. Vamos dar uma olhadinha como é que ele é? Aqui está ele. Esse modelinho aqui, o Seiko 5 Sports. Como vocês sabem, toda linha Seiko 5 Sports, ele tem um relógio automático, né? Então vamos lá, vamos primeiramente olhar a parte técnica desse relógio. Esse relógio aqui, ele tem o calibre 4R36, tá? Calibre 4R36 automático. Tem 24 rubis, tá? 24 rubis dentro dele e calendário duplo. Vocês podem notar que existe um calendário duplo aqui do lado, aqui, ó. E o calendário dele é em inglês e espanhol, tá? Esse modelo aqui, ele é em inglês e espanhol. Porque ele é um modelo do leste asiático. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou rodar aqui o calendário para vocês verem aqui, ó. Estou rodando para o lado contrário. Sexta-feira aqui, ó. Viernes, né? Então aqui nós temos Monday, Lunes, né? Então ele é em inglês e espanhol, tá? Esse modelo aqui, como ele tem o calibre 4R36, então ele permite também enrolamento manual. Você dá corda manualmente no relógio, tá? Ele também tem sistema de hacking, tá? Que é o sistema que você puxando a coroa aqui, o relógio vai parar. Aí, apertando novamente, ele volta a funcionar. Então isso aqui são as funções desse relógio. Ele tem uma reserva de marcha para 41 horas. 41 horas. E olha só que espetáculo que é o lúmen dele, tá? Vamos fechar aqui. Você pode notar que o lúmen dele fica em cima desses pontinhos aqui que estão em volta aqui. E os dois ponteiros grandes aqui, além do contrapeso do segundo, tá? O contrapeso do segundo também tem o lúmen aqui atrás. Olha só que legal, tá? Isso aqui seria as informações técnicas da parte interna do relógio. A parte externa do relógio, nós temos assim, uma caixa totalmente em aço inox, tá? Toda polida, tá? Para dar um ar field, mas ao mesmo tempo um field street no relógio, né? A pulseira é uma pulseira mesh, tá? Uma pulseira de malha. Muito bonita. Muito bem desenhada. Não é aquela malha fininha, é uma malha bem grossa, tá? Muito resistente também, tá? O vidro dele é um vidro curvo. Um vidro curvo hardlex. Um vidro curvo hardlex. O fundo dele é um fundo rosqueado, transparente. Onde você pode visualizar o calibre do relógio. Então, nós temos uma coroa de pressão aqui na posição 3 horas, tá? Uma coroa de pressão na posição 3 horas e uma resistência para 100 metros. Isso mesmo, uma resistência para 100 metros de pressão, tá? Pessoal, não é 100 metros de profundidade. 100 metros de pressão. Ele tem 39.4 milímetros de largura de caixa, 13.2 de altura. Então, 13.2 milímetros de altura e um comprimento de 48 milímetros, tá? Ele fica um pouquinho mais alto que os demais, justamente por conta dele ter o vidro curvo aqui, tá? O que chama a atenção desse relógio aqui é o estilo dele, o estilo Fiegler, né? Alguns chamam de Field, mas eu chamo de Fiegler justamente por conta desse triângulo que tem na posição 12 horas, que é um diferencial para os relógios de aviador. Embora o tamanho dele seja pequeno, de 39.4 milímetros somente, certo? Gostou desse modelo? Se você gostou desse modelo, entre em contato com a gente aqui, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai visualizar o nosso WhatsApp, o nosso catálogo também. Está ali à disposição para você entrar em contato com a gente, tá? Quer saber mais, quer ter mais alguns reviews de relógio, é só pedir aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, como sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.